Você já viu como uma cobrinha chega até sua casa? Pois é, ela chega nessa caixinha e também dentro de um saquinho. Voz suave, musiquinha no fundo, com qual objetivo? Bom, na maioria das vezes as cobrinhas passam por uma longa viagem até sua casa. O novo integrante veio de carro, mora no estado de São Paulo e ele veio lá do Paraná. Olha que absurdo, essa influenciadora relata sua experiência com a compra de um animal silvestre e a forma sórdia do seu envio. Pera, 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 para, para. Como é que é a história? Dois marmanjão, deputado, um até delegado. E aí o lance agora é em cima da menina que comprou um pet legalizado. Não, não, não. Sabe aquele lance da galera da Fofofa? Porque pelo que eu entendi eles são daquela linha da Fofofa, que é o doguinho e o cachorrinho, o doguinho e o gatinho. Sabe aquela galera meio Luiz Amel? Eu acho que eles são dessa mesma vertente. Se eu não me engano. Mas coloca aqui embaixo, por favor, vamos saber mais. Lembrando aqui que eu estou debatendo as ideias, ok? Não estou ofendendo a honra de ninguém, não. Estou ofendendo as ideias nas quais eu sou completamente contra. Sobre a sua vida pessoal, quem você é, deixou de ser, isso não me importa, viu, deputados? Mas sobre as ideias, aí eu tenho quase que certeza que vocês não sabem nem por onde a galinha mija e quer falar sobre o meio ambiente. Porque pelo que eu andei lendo no currículo de vocês, vocês são advogados ou algo parecido. Me corrija, por favor. Claro, teve um até que trabalhou no meio ambiente. Mas aí a gente volta naquele velho questionamento, né? Não seria mais adequado que um secretário de meio ambiente fosse alguém da área, como um biólogo, um veterinário, sabe? Um engenheiro florestal ou algo parecido? Mas não. A gente sabe que são cargos políticos, né? E aí a gente começa a ter pessoas que, assim, sobre o termo de qualificação técnica, a gente chama de fofofauna que não sabe nem por onde a galinha mija, mas quer falar sobre o meio ambiente. Aliás, muitos desses aí promovem projetos de lei contra zoológico. Pois é, eu volto a repetir que esses caras não costumam saber absolutamente nada sobre o meio ambiente. Porque os zoológicos são fundamentais para a preservação ambiental. Veja, panda, panda vermelho, onyx da Arábia, ararinha azul, mico e leão dourado, todos esses animais só existem na natureza graças à ação do zoológico. Mas deputados do mesmo naipe, alguns aí, e até vereadores dessa galera da fofofauna, sabe? Doguinho e cachorrinho. Costumam fazer projetos de leis contra zoológico, o que vai ser um desserviço grande. Afinal de contas, zoológicos são atrelados a museus, centros de pesquisa, milhares de teses de doutorado, dissertações de mestrado, vários artigos científicos, sobre vários problemas que a gente pode evitar ambiental e etc. Museus estão relacionados à presença dos zoológicos, coisa que a maioria deles são contra. Eu nem olhei o histórico dos dois, mas provavelmente deve ser algo parecido. E agora estão atacando uma menininha, uma influencer, que comprou um pet legalizado. Vocês não sabiam que essa jiboia é legalizada? Ah tá, deixa eu te explicar. Como é que funciona o envio aqui, tá bom? Bom, os répteis são organismos ectotérmicos. É muito menos estressante pra eles fazerem essa viagem do que você colocar um cachorrinho ou um gato dentro de uma gaiolinha. E eu vou explicar pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês não têm a menor ideia do que estão falando, afinal de contas vocês não são biólogos, não são veterinários, não são nada disso. Mas veja, quando você coloca um gato ou um cachorro dentro de uma casinha de cachorro, né, aquela gaiolinha de cachorro, caixa de transporte, coloca no avião, ele vai ficar sem comer, ele vai ficar sem urinar ou se urina todo ali, ele vai ficar sem beber. Já o réptil, ah, meu irmão, o réptil come de 7 a 7 dias, 15 em 15 dias, dependendo. Bebe água, às vezes, muito mais demoradamente de espaço, muito mais passado do que isso. E não vai se defecar ali não, cara. Ele vai viajar tranquilamente. Além disso, o saco é feito de pano, aonde ele consegue respirar. E a caixa é furadinha e toda em volta, em palha, papel picado, amortecimento. De modo que seria infinitamente menos estressante para esse animal do que o cachorro e o gatinho, que vocês rotineiramente resgatam ou transportam. Você vai proibir as pessoas de colocar o cachorrinho no avião para transporte, porque a serpente é assim. Você encomenda, o cara lá coloca no avião e você fica aqui esperando. Ou faz a entrega de carro direto. E ela tem toda uma acomodação para isso, ética, moral e legalizada. Por que vai pegar a menina e trucidar na internet? Dois marmanjão? Ah, discute comigo então, pô. Vem pra cá. Bate um papo com quem é da área. Bate um papo com o biólogo Henrique aqui. Se quiser, eu chamo mais gente. Se quiser, eu chamo mais veterinário, biólogo. E aí, quem sabe assim, vocês vão aprender alguma coisa que é da área. Agora, eu posso dar um conselho. Volta para os doguinhos. Doguinhos e cachorrinhos. Porque, falando silvestre, cara, a gente já está vendo que vocês não entendem nada muito bem não, hein. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver aqui a maneira sórdida. Maneira sórdida. Repara que ele vai falar aqui. Maneira sórdida. Isso aqui é devidamente legalizado, amigão. Olha que absurdo. Essa influenciadora relata a sua experiência com a compra de um animal silvestre. Legalizada. E a forma sórdida do seu envio. Sórdida. Tá vendo? Tu sabe por onde a galinha mija, irmão? Faz o seguinte, ó. Pega meu vídeo e reage ao meu vídeo. Eu quero ver reagir ao meu vídeo. Porque pegar o vídeo da influência lá é fácil, né? Dois manjão contra uma. Pega o meu vídeo. Debate com o técnico. Que aí a gente debate. Não sei se você já viu algo do tipo. Eu recentemente, inclusive, postei um Reels mostrando esse unboxing do novo filhote. Segundo essa influenciadora, todo esse processo é legalizado. É legalizado. Nós agora vamos oficiar o Ibama. Pra gente conseguir entender como isso foi possível. No meu entendimento, está errado quem usa a rede social pra ganhar like explorando a imagem de animal silvestre. No meu entendimento, uma pessoa que usa a rede social, por exemplo. Cara, tem uma pessoa ali que tá numa situação de rua, por exemplo. Vai lá e entrega uma quentinha pra pessoa. Tira uma foto pra ganhar like. Eu acho que é antiético até. É horrível, cara. Da mesma maneira, alguém que faz o resgate de um cachorrinho ou um gatinho, que tira uma fotinha e coloca. É muito semelhante, sabia? A você entregar um prato de comida pra um morador de rua e pegar um cachorrinho, ó, e tira uma foto pra ganhar like. Muitas das vezes, não tô dizendo que é o caso de vocês, mas algumas pessoas utilizam isso para se eleger. Vereador, deputado, claro. Não é o caso de vocês, óbvio. Mas é antiético e meio que imoral, né? A gente tinha que refletir sobre isso. Porque, bom, cara, é horrível. É como alimentar um morador de rua e tirar foto. Pega um cachorrinho e tira foto. E depois, como é que a gente fica? A gente sabe também que muitas das ONGs, claro que tem gente que tira do próprio bolso pra sustentar o resgate de animais, etc. Mas tem algumas ONGs que, bicho, o animal chega, o animal sai, o registro não existe direito. Enfim, tem muita coisa pra verificar. Aliás, isso é um bom trabalho de deputado e de delegado que poderia estar verificando esse tipo de coisa. Só uma sugestão. Mas, meio ambiente, meio ambiente, acho que é melhor deixar pra área ambiental. Isso é só uma dica. Lembrando que eu estou apenas falando sobre as ideias. Inconscientemente ou conscientemente, a pessoa que assiste um vídeo como esse daqui pode ser incentivada a adquirir um animal silvestre. No meu entendimento, e eu sempre falo isso, é que animal silvestre não é peste e não é brincadeira. Falou coisa que não tenho o menor conhecimento. Primeiro, é legalizado. O Ibama permite e se permite, é legalizado. Ela não está roubando nenhuma cobra. Não está indo na mata pegar nenhuma cobra. E vocês dois estão completamente equivocados justamente porque vocês não são biólogos. Vocês não fazem a menor ideia de como funciona o meio ambiente. É justamente a legalização do curió, por exemplo, uma das pautas que pode ter permitido a existência deles na natureza. Mas é, porque aí a pessoa não vai lá pegar. Então tudo que é proibido é um problema muito sério. Eu acho que vocês dois deveriam estar discutindo exatamente isso. Sobre legalidade das coisas. Essa serpente que ela comprou é legalizada, vindo de criatura legalizada, autorizada pelo Ibama. Da onde vocês estão tirando isso? Pelo contrário, a presença de criadores legalizados é o que vai fazer com que o tráfico não exista. Ou pelo menos diminua. Porque as pessoas vão preferir aquilo que é legalizado, meu irmão. Legalizado. Deu pra entender que legalizado é muito melhor do que você proibir as coisas? Que aí sim, o cara vai lá, vai pegar o animal silvestre de qualquer jeito e vai criar de qualquer jeito. Agora, legalizado não. E o próprio legalizado, é vale lembrar, que o próprio criador é o primeiro a denunciar algo ilegal. Cara, na boa. Bater influência é mole, né? A menina é mole. Debate comigo. Quero ver ter coragem de debater comigo. Debate comigo, que aí eu vou dar uma aula de biologia e meio ambiente pros dois aí. Porque, meu irmão, volta pra fofo fauna. Meio ambiente não é pra vocês.